Olha nós aí de novo galera, tamo junto, canal clandestino channel, dizem nas veias, eu vim aqui hoje de manhã no pátio trazer o cobre e o forro do colchão do caminhão, esqueci de trazer a câmera e não filmei, é o Volvo nosso, Ah, esse aqui também, aproveitar que já estou aqui, esse tanque que vocês estão vendo aí no chão, esse daí, é o AD Blue que a gente está comprando agora, comprando esse tanque grande a gente economiza alguns centavos no litro, Porque senão eu estava abastecendo com o do Dave aqui, mas estava saindo um pouco mais caro né, que é, deixa eu mostrar para vocês, vou aproveitar que a gente já está, mostrando tudo, A gente parava e abastecia nesse daqui né, acho que vocês já viram no canal aí também né, aí ó, abastecia nesse daí né, aí ele fazia fatura para a gente, aí eu fui lá e comprei aquele lá, mas já acabou também né, estou esperando eles, eles trazerem o outro né, cheio né, Deixa ele ir do lado aí, mas quando o cara chegar ele, ele pega o vazio e deixa um cheio para nós né, São, hoje é domingo né, hoje é domingo, não sei se eu vou colocar esse vídeo, hoje ou mais para frente, aí o primeiro Marigai ó, Os outros dois estão aqui, dois carregados e um está vazio ainda né, e o vorve é esse daí ó, esse primeiro, Mas a gente pode colocar no vídeo né, comprei um Volvo FH 500 cavalos, caraca mano, o pessoal pediu para mostrar, mas vocês já estão careca de ver ele né, Quanto, quanto tempo aí no canal aí né, com esse, com esse caminhão, Está empoeirando aí né, por que ele está parado? A configuração dele é a mesma do outro né, tudo mais né, mesma bosta que vocês já estão cansados de ver aí né, Mesma coisa né, passar esse pneu aqui, para lá, para o truquezinho ali, E o do truque que está zerado o pneu, colocar aqui na frente, Aí fica, filé, FH 500 então, Não tem nada de novo né, nada de especial, nada de, como eu falei né, É o mesmo caminhão de sempre né, Esse aqui que eu trouxe hoje de manhã né, eu tirei para lavar, agora ficou, Hum, cheirinho de bundinho de neném né, ficou zerado, Marigaiya, Aquela espiazinha do check lá, é um sensor de freio que tem que trocar né, Que é uma besteira, não tem nada de, É, mesma coisa dos outros né, normal, geladeira né, tem a geladeira filé aqui, Aqui, esqueci de deixar ela aberta, deixa ela aberta, Pelo menos, Cama de cima, os armários, blá 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 blá, Mesma coisa daquele que eu tinha, Mesma idêntica coisa, Ah, esse caminhão aqui, Ele, Ele era do sobrinho do Dave, Né, que vocês veem na, na, na empresa escrito DW Bennett, E o cara, infelizmente, ele, Ele faliu de novo né, Ele faliu e, e, Obviamente, tá desfazendo, desfez né, dos caminhões tudo né, E o Dave pegou alguns, É, Aí tinha sobrado uns dois lá, eu peguei esse né, Que o preço tava bem baixo, É, sempre com a ajuda do Dave aí né, que é meu ex-patrão aí, É, ele ajudou a, a, Ele tava, essas máscaras na frente dele aqui, Ele tava tudo, Tava tudo fodido né, dos motoristas né, O spoiler aqui, tava quebrado, trocou o spoiler, Essas, Essas, Negócio aqui, tava tudo ruim né, Os caras tinham surrado mesmo o caminhão né, Tinha maltratado né, Aqui tava quebrado, Isso aqui tava quebrado, É, Tava, Tava mais ou menos igual esse, Esse aqui é dele também ó, Esse era, É um, Era um dos deles né, E o que que fez esse cara quebrar, Mais de uma vez né, O, O, Ele é todo playboyzão né, Ele é todo cheio do, Ele gosta de levar caminhão pra, Pra feira né, Pra demonstração, Tudo mais, E luz, E roda, Aquela porra toda, Esse aí também, Da casa, Barra de luz lá em cima lá, Né, Mas tá aí, Parado, O cara não tem, Não tem, Não tem dinheiro né, Quebrou a empresa né, Porque empapagaiava demais os caminhões, Gastava dinheiro mais do que devia, E literalmente, Quebrou, Aí eu peguei esse, Tá aí do lado, É, O Dave pegou, Como eu disse, Como eu falei antes, E os motoristas dele, Não, Ultimamente não tava, Tava nem cuidando mais né, Tava realmente maltratando esse caminhão né, Tudo batido né, Igual tá aqui ó, Esse de lá também tava assim né, Quebrado aqui, Quebrado em cima aqui, É, O retrovisor ali também tá quebrado ó, Parabrisa tava trincado, Trocamos tudo né, E o preço tava bem em conta, Porque o rapaz tava no desespero, Então, Como se diz né, Aproveitamos a situação degradante do, Do, Do rapaz lá, E pegamos um né, Esse escaneazinho aí também tá pra vender, Que é outra empresa que faliu também, Eles quebraram né, Isso aqui acho que pra uns 5 mil, Ele entrega ele né, 5, 10 mil né, Ele tinha, Acho que nem 10 mil não, Ele tinha pedido, Acho que 8 né, Falei, Se ele quiser 5 eu pego né, Aí passam uns dias lá, O cara, Falou assim ó, Acho que o cara vai aceitar os 5 mil né, E eu vacilei que eu devia ter pegado o trailer deles né, Que o Dave pagou acho que uns 2 mil só no trailer né, No baú de lona, Aí tá aí o escaneazinho ó, 480 parado aí, Ó, E a empresa quebrou, Eles quebraram também né, Então assim, É massa, É massa, É bonito, É bonito, Você tem o caminhão todo né, Mas a gente tem que raciocinar, Que tem o momento certo pra tudo né, E todos os caminhões dele eram bonitos né, Todos, Todos eles estavam bem, Com roda, Com isca, Com barra de luz em cima, Todos eles né, E sempre gastando dinheiro com festa, Com isca, Aquilo né, Pra levar caminhão né, Então, E chegar um ponto que, Quando você tem que fazer as contas, Né, Tem que, Tem que bater no final do mês né, E a dele mais de uma vez, Não tava batendo não, Aí, Abriu falimento né, Mais uma vez, Aí um desses aqui, Agora é nosso, Ele tá parado, Porque a gente, Eu tô esperando, O resultado de licença né, Porque a gente tem licença pra três, Esse aqui ainda no, Não deu pra colocar em caixela ainda né, Então a gente pediu mais, E tamo esperando a, O Ministério do Transporte né, Responder né, Que agora demora né, Demora um pouco né, Ou melhor, Tá demorando né, Pra isso aqui já começar a rodar, Ele trabalhou um dia só, Aí encostei ele aqui né, Lavei lá e tudo mais, Aí de vez em quando a gente vem aqui, Dá uma mexidinha, Alguma coisinha né, Pra não, Dar uma ligada nele, Só pra manter né, Mas esperando a licença sair, Pra ficar efetivo aí né, Esse aqui é o do Tuga, Eu tenho que trocar um farol, Porque ele falou que pra mim, Tá com um farol queimado, Esse aqui é o do, Do Carlyne né, Todos eles, Aqueles que vocês viram, Viu com eles aí né, Eles, Estão todos, Trabalhando com nós, É a carga de madeira dele ali ó, Esse aqui vai carregar amanhã, Ele vai lá pro porto, Lá pra carregar né, Tá vazio, E o bitoca lá, Tá com dele lá também, Do lado, Lá carregado com madeira, Pra sair amanhã também, É isso aí eu queria, Só mostrar isso aí pra vocês né, Nosso futuro, Vordeira, Pessoal perguntar, Quem que vai dirigir e tudo mais né, Isso é eu né, Eu já, Vou passar ele pro, Pro José né, Ele que vai, Ele que vai dirigir ele né, Só sai a licença aí, A gente, Eu vou precisar de outro motorista, Eu vou pegar outro motorista, Nesse aqui ele vai, Ele vai pegar ele né, E aí a gente vai procurar mais outro motorista, No meio tempo aí a gente tá organizando outras coisas aí, Pra ampliar mais ainda a empresa né, Pra crescer mais e mais e mais e mais né, Só o governo aí dando a, A autorização né, Abrindo aí o, Pra mais, Pra mais caminhões né, É meio ralado aqui, Não, Não é ralado não, Tá só manchado de graça, Governo abrindo aí pra gente pegar mais licença, Provavelmente a gente vai pegar mais pessoas né, Vamos abrir mais oportunidade de emprego aí, É isso aí ó, Aí nosso, Eu posso até desligar aqui ó, Corta a bateria dele, Pronto, Pra não, Não consumir a bateria do, Do bichinho, Vou ver se eu troco o, O farol daquele Scania, Chegou mais um lá, Do Dave, E o, Aquele tanque lá, Eu tô colocando ele aqui dentro, Esse contêiner aqui é meu né, Aí eu coloco ele aqui do lado aqui ó, Aí toda sexta-feira, A gente encosta os caminhões, Bem aqui na, Bem aqui na frente aqui, Né, Aí só com tubo aqui, Eu já, Eu consigo abastecer eles, Outro ficou me zoando aí, Esses dias atrás aí, Né, Tá querendo economizar nos centavinhos né, Falei assim, Lógico, Porque, O lucro tá nisso daí né, Nos pequenos centavos né, E eles, Tipo assim, O cara ficou olhando, A questão de, Ah, Você tá economizando, É, Acho que dez centavos né, Dez ou um centavos em cada litro, Só que ele já foi mil litros né, Tipo, Foi rápido, Mil litros já foi pro, Pro saco né, Então a gente vai comprar mais outro, Outro tanque de mil litros né, Aí você vai fazendo as contas aí, De mil litros e mil litros né, Quanto que não vai na, Na final do ano né, Dinheiro que tá, Escorrendo aí, A gente, Obviamente fica no caixa né, A gente pode investir em outra coisa, Ou, Colocar uma roda de, Uma roda de alumínio aí, Uma roda cromada, Economizando nesses cantos aí, Os pau do, Do bitoca tá foda hein, Esse espaço aqui é canseiro, Mas a economia é nisso aí né, Nas pequenas coisas né, No diesel, Na, 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 Em besteiras né, Tipo, Lâmpada a gente, Tô sempre comprando, Achei um site, Que ele é bom pra caramba, Pra, Pra, Fica mais barato né, Comprando muito né, Caixa de luva, É, Tudo né, Compramos sempre de bastante coisa né, Pra, Pra, Pra bater o, O custo, Esse aqui feito, Foi feita a inspeção agora, E esses pneus aí, Tudo tem que trocar ó, Amanhã a gente já vai, Providenciar isso daí né, Esse aqui mesmo, Ele tá careca já, O cara já marcou aí já, Amanhã já marquei lá no mecânico, Lá pro cara já, Trocar esse, E, Esse pneu aí, É isso aí galera, Vamos ficando por aqui, Vamos encerrar, Vamos encerrar o vídeo, Porque senão, Tem que editar né, Tá lá, O Volvera, Como vocês pediram, E, Sai na licença, Obviamente aí, A primeira em viagem, A segunda, Aquilo que foi, A gente, Eu vou nele né, Filmo, Não tem nada de especial, Não tem nada de, Uau, Ah, Tem alguma coisa, Não, É o mesmo Volvo, Aquele que eu tava antes né, Então, Não é a mesma máquina, Mas assim, A cabina, A estrutura, O que tem dentro, É o mesmo daquele que eu tinha né, Não tem nada diferente dele né, A única diferença, Que é nosso né, Propriedade nossa, Não é nem do Dave, Não é nem de ninguém, Ele é nosso, Então assim, Gratificante né, Sinal que a gente tá, Tá na estrada certa, E tamo, Em tão pouco tempo né, A gente tá, Subindo, Curtiu já sabe né, Like pra fortalecer a amizade, Aquele beijo na bunda galera, Até a próxima, Mandei até fazer um adesivinho, Pra pegar no carro, E ó, Top ó, Fumô,